Carleandro Divulgações O bico mora no meu coração Louco, quando fala de paixão Ela é carinha, minha neguinha, meu sonor Não pega pra mim, leva no forró Seca e rebola, não pode Se forne, ela bala, ela bala O lanzaio que pode, quando canta a mente inteiro Vai me puxando, rebocando, venerando E da fora vai entrando, tô dançando com a mulher Deixa o ar, deixa o cara melhor Eu me riria, minha cara, minha mulher Eu tô violadita, eu tenho amor Eu fui, ai, eu, ai, eu Eu tô violadita, eu tenho amor Eu fui, ai, eu, ai, eu Eu tô violadita, eu tenho amor Eu fui, ai, eu, ai, eu Eu tô violadita, eu tenho amor Eu fui, ai, eu, ai, eu Balança, balança, balança Alô, meu tio, comoções? Simbora! Vai dançar, dirá com essa mulher É o homem que mora no meu coração Como é bela de paixão Ele é carinha, meneminha, meu sonor Dá vida pra me levar no forró Se ganha e me bola no forro do sofone Ai, safaneira, balança, balança Vou lá, cheguei, pano Vai me puxando, revocando, venerando Vindo agora, vai entrando, tô no chão com a mulher Desçoado, cheguei, venerando Eu me rendo e eu me acabo Eu tô que tola de poupinho, agora eu fui Ai, 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 ai Eu tô que tola de poupinho, agora eu fui Ai, 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 ai Eu tô que tola de poupinho, agora eu fui Ai, 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 ai Eu tô que tola de poupinho, agora eu fui Ai, 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 ai Balança, balança Ai, 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 ai Para que tu que tô latindo, uma firma foi Ai ui ui, ai ui ui Tu que tô latindo, uma firma foi Ai ui ui, ai ui Tu que tô latindo, uma firma foi Eu, eu Tu que tô latindo, uma firma foi Ai ui ui, ai ui Ai ele balança para lá Ó bora, 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 meu irmão Vem se foneiro, vem, vem se foneiro Quem gostou faz o quê?